Fala moçada, beleza? Aí ó, baiada aí, nove dias de confinamento Primeiro trato do dia Passamos aqui agora o trato A baiada tá boa de coxa, hein? Foi cinco carriolas dessa aqui, cheinha de capiaçu Picada aí na hora Olha aí como é que eles tão comendo Ele tá comendo com vontade Três quilos de ração Mistura bem aí, ó Tem um coxa aí que já tá quase vazio Daqui não vai ter que triturar mais Então comendo aí a média aí de 17 carriolas Tem de como 16, 15 De 15 pra 17 A média deles aí Eu ainda não fiz a pesagem ainda da Da carriola não, mas Da outra vez que eu tratei dava 42 quilos cada carriola Mas qualquer dia desses eu tô arrumando a balança emprestada aí Vou pesar Vou pesar aí pra saber a quantidade Que eles tão comendo aí por dia De capiaçu Mas não tá comendo pouco não É bastante Vai tratar de boi preso aí Com capiaçu verde Pode ficar ciente aí que o bicho come mesmo Eu acredito que eles tão devem estar na faixa aí de 40 quilos por dia 37, 40 quilos Isso é porque eu ainda tô dando três quilos de ração pra cada boi Se diminuir a ração eles vão comer mais Mais o capiaçu Mais o capiaçu Boiada bem bonita Mas se eu me arrupiada Que hoje tá num frio danado aqui Aí como é que tá liso já Os que tá bom de coxo Tá se desenvolvendo bem Aí tem alguns que andou refugando o coxo Meio Meio ruim de coxo Tá meio fino Esse cruzeiro mesmo aqui Eu achei que ele deu uma afinada Mas tanto é bonito Um pouco também é por causa do frio Agora amanhece meio rupiado Aí ó Esse aqui também tá meio fino Aí ó Esse aqui já tá mais bom de coxo Esse boi aqui ó Bom de coxo Esse outro pretinho aqui também ó Tá bem rolicinho ó Tão comendo com vontade mesmo o trem Tô gostando de ver A capineira aí como é que tá Tá indo embora a capineira Já já não tem que dar um jeito aí de arrumar uma silagem E se eu pego aqui pra vocês aqui um Pra fazer melhor Aqui as carreiras lá já tá quase acabando ó Tá chegando no final já Deve ter uns 5 ou 10 metros pra chegar no final Tô levando a meio parede, levando tudo Eu peço a beirada de cá A verdade é que aqui Um taião também é bem pequeno Não é muito grande não Hoje tá com 9 dias Se der por um mês O capinho aqui Aí nos outros 30 dias Tem que arrumar uma silagem aí Já tem um pouco de silagem de capiaçu ali Mas tem que abrir ela pra ver se vai tá boa E é isso aí moçada Dá um like aí pra fortalecer o canal Deixa um comentário aí Algum assunto aí que vocês querem que eu faço vídeo Nós vamos aí tratando a boiada Nós vamos aí tratando a boiada Aí galera ó Os coxos que eu Fiz meio inclinado caindo pra lá Pra dentro Ó tá limpinho ó Não derrama Eu deixei ele caído pra lá Deixei com 70 cm aqui Tem até o vídeo aí no meu canal aí Vou deixar na descrição aí Como é que eu fiz E lá eu deixei com uns 50 parece centímetros Meio caído assim ó Pra evitar dos boi derramar pra cá ó Olha pra vocês ver Aqui tá limpinho Algum que caiu aqui É quando eu passo colocando com a carriola Mas não é que os boi derrama não Já aqui que eu fiz ele Nivelado ó lá Pronto que derrama Ó Ó na beirada do coxo aqui Ó Ó no chão Já é uma dica aí pra vocês aí ó Fazer os coxos Faz meio inclinado O único problema dele ser bem inclinado Sempre fica O boi fica com a dificuldade Um pouco de comer aqui ó A ração fica muito parada aqui Mas sempre eu tô aqui Eu venho mexendo Puxo ela pra cá ó Mas em questão de derramar Fica bem melhor Desperdício é praticamente zero E é isso aí moçada Uma dica aí pra vocês aí Quando for fazer coxo Eu não acredito que seja moçada Também pode ser um pouco por causa dessa régua aqui também ó Essa régua aqui ajuda eles não Não jogar com a cabeça né A ração O coxo inclinado ajuda Mas também essa régua aqui eu acredito que tá ajudando também Pode ver que essa daqui também Essa aqui não tem a régua Aí de vez em quando ele joga com a boca pra cá ó Eu acho que depois eu vou tá botando uma régua aqui também ó Deixando um espacinho Deixando um espacinho Bota a régua ali De lá aqui Aí nós vamos ver se é por isso Só acredito que seja também Um pouco pela inclinação do coxo E a régua também ajuda pra não Ele não jogar com a cabeça pra cá As coisinhas que a gente nota De início a gente não pensa né Mas depois que a gente tá trabalhando que a gente vê E aí E aí